Música Tamo indo muito além, muito, muito além Passei de Mercedes-Benz, passei de Mercedes-Benz Fugindo dessa negatividade, tô cansado, não Sua vida não tem cor, tu parece uma escuridão Tô fugindo de tudo isso, faço arte e é sobre isso Nunca corro do compromisso, não estranhe o meu sumiço Nunca foi sobre cifrão, nunca foi sobre número não Faça que é de paixão, a música tem poder de mudar Tudo que tu quiser Foda-se o Nike no pé Recheado de riquezas que o dinheiro não compra não Tô seguindo na clareza que se foda a incerteza Mas não sabe que bom Seguindo na luz, não tô sozinho Faço esse cast junto com os meus amigos Vejo várias incertezas no mundo Mente de protagonista, coração de vagabundo Ela tenta me loide, mas não tá sempre passa a frente Os antigos não interessavam de cola pelo mundo Distante, pouco cash Lupa na frase do maloqueiro Juliette Refletindo tipo espelho, nunca esquece Meu som tá tocando na JBR E o jogo virou, nós conquistou Viemos do pouco pulando as barreiras Não importa o obstáculo, a vitória chegou Tamo indo muito além, tamo indo muito além Passo de Mercedes-Benz, passo de Mercedes-Benz-Benz Tamo indo muito além, tamo indo muito além Passo de Mercedes-Benz, passo de Mercedes-Benz-Benz Somos artistas, pra se limar risco Só o que deixa na regra, pra montar meu destino Mas eu já conheço esse jogo Se eu não ligo pra você, tu tá sempre no meu pé Tua ideia, tá mais duro, tá capa do meu boné Se tiver carro do ano, ela quer ser uma mulher Mas não dava bola quando eu era um cara qualquer Hoje o cara qualquer que sou só com a força da fé Yeah, 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 yeah Tamo indo muito além, tamo indo muito além Passo de Mercedes-Benz, passo de Mercedes-Benz-Benz Tamo indo muito além, muito, muita além Aceite Mercedes-Benz, passo de Mercedes-Benz Tamo indo muito além, muito, muita além Aceite Mercedes-Benz, passo de Mercedes-Benz Oh, 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 oh